Nesse vídeo vamos trazer a história de uma jovem chamada Wendy. O nome vai aparecer no decorrer do vídeo, então não pule o vídeo. Bem, Wendy é uma jovem que estudou em uma instituição reconhecida pela família imperial de Moroco. A instituição se chama Torre do Mago. Wendy é a discípula de Shakima que é um grande sábio. Ela é uma das três melhores servas da torre e é uma gênia nata. Pela primeira vez em seus 28 anos de vida, ela está prestes a manchar toda essa reputação. Wendy é uma bruxa. Nome da obra. A vida de casada entre uma bruxa e um dragão. Se não for pedir demais, peço seu comentário e seu like além de um compartilhamento. É uma forma de você aprovar meu trabalho e agradecer. Obrigado pela humildade e apoio de cada um. Então vamos seguir. Wendy se lamenta enquanto imagina que cometeu um erro. Tudo começou na noite passada. A pessoa da qual ela estava apaixonada por um longo tempo, tinha acabado de se casar. Esses dois prometeram amor eterno um para com o outro em nome de Deus. Foram dez anos de amor não correspondido. Seus sentimentos, que continuaram a crescer sem ninguém saber, finalmente desapareceram. É um amor que não tem correspondido até o fim. Mesmo que sua boca fosse despedaçada, ela continuaria não conseguindo falar para ele. Agora que ela finalmente está livre desses sentimentos, ela pensou que se sentiria livre. Mas ela só sentiu solidão. Ela não poderia suportar ficar sozinha com essa tristeza que ninguém conseguiria compreender. Aos prantos, Wendy só conseguia imaginar que estaria feliz com qualquer pessoa que pudesse confortá-la. Ela só gostaria que alguém a abraçasse. Enquanto ela estava no limbo de uma tristeza sem fim, alguém bateu na sua porta. Ela não podia deixar ninguém ver ela daquele jeito. Ela então falou que estava ocupada e mandou a pessoa ir embora. Portanto, a pessoa falou que estava preocupada e que só queria checar a sua condição por um instante. Alguém preocupado com ela, era o que ela mais precisava ouvir. A pessoa falou que ela não precisava deixá-la entrar, mas a pessoa disse que se ela continuasse a chorar assim, sua garganta iria machucar. Assim, a pessoa pediu para pelo menos dar um pouco de água para ela. Naquele momento, Wendy não estava consciente do que estava fazendo. Portanto, ela simplesmente abriu a porta. Assim, ela de repente abraçou o cara que estava lá. Ela só queria ser confortada. Com um beijo, seus corpos se grudaram. Isso significa que ela se aproveitou daquele cara. Já pela manhã, ela observa o cara dormindo. Ela imagina que se ele se lembrar de tudo, ele certamente sairá correndo. Esse é Aiden Winter. Ele é o mais notável novato da Torre do Mago. Ele foi reconhecido por ter um dom para magia. Acima de tudo, ele capturou os corações de todos os feiticeiros com educação e bons modos. Essas são as razões para ela se lembrar do nome desse novato. Qualquer um na Torre de Magia conhecia Aiden. Ela fica imaginando que ele deve ter entre 22 ou 23 anos. Ela está feliz que, pelo menos, ele não é de menor. Assim, ela não cometeu um crime sendo uma das três melhores servas da Torre, no momento em que ela se pergunta o que o professor diria. Seus pensamentos são interrompidos com ele chamando pelo seu nome. Vemos que ele então acorda todo sonolento, na imaginação de Wendy. Ela se sente culpada ao notar que ele está brilhando como uma criança. Toda sem jeito, ela pergunta se ele se lembra de tudo. De forma engraçada, ela pergunta se essa foi a primeira vez do cara. Mas ele só fica envergonhado e não consegue responder a pergunta dela. Cá entre nós. Isso está na cara dele. Pois bem. Wendy diz entender e pede desculpas. Ela afirma que assumirá toda a responsabilidade por isso. Ele diz, entendido, pergunta de que responsabilidade ela está falando. Ela não tinha uma palavra para descrever o acontecido. Ele então pergunta se ela está querendo dizer que foi um acidente. Ele diz ter entendido que não era o que ela queria. Ele também entende que ela, na verdade, só estava sensível. Wendy diz realmente sentir muito. E ela afirma que irá fazer o que puder para não causar problemas para ele. Ele então pergunta se ela realmente fará qualquer coisa. Ela então reafirma que fará qualquer coisa que ele queira. Assim, ela diz que gostaria que ele mantivesse isso em segredo se ele pudesse. Apertando os lençóis, ela imagina que seria terrível imaginar um rumor circulando dizendo que o Wendy Blanchett usou um novato. Sua reputação definitivamente seria arruinada. Acima de tudo, sem chegar aos ouvidos daquele outro cara. Mesmo que esse amor tenha acabado ontem, ela não gostaria. Assim, Aiden pergunta se ela promete. Ela afirma que promete pelo nome de Wendy Blanchett. Ele então dá um sorriso e diz que quer que ela realize um pedido dele. Eles dão as mãos em forma de selar um acordo e ela garante que fará o que ele quiser. Mas, para sua incrível surpresa, ele pede para que ela se case com ele. Eu ouvi errado? Ele falou casar? Sorrindo sem graça, ela fala que isso é uma piada de mau gosto. Mas ele sorrindo, ironicamente, diz que está falando muito sério. Ela se levanta abradando a pergunta de quem iria se casar com alguém que passou apenas uma noite juntos. Ela fica imaginando que precisa ser responsável por isso. Não tem como reverter o que já foi feito. Ela terá que fazer todo o possível para compensar seu erro ajudando ele na medida do possível. Ela imagina que Aiden foi mordido por um cachorro bêbado e merece ser compensado pelo dano físico e mental. Mas isso não significa que ela vai hipotecar toda a sua vida da noite para o dia. Ela fica imaginando que não pode se deixar levar. Mas antes que ela possa concluir seu pensamento, ele a interrompe chamando pelo seu nome. Ele de cabeça baixa fala que ela disse que faria qualquer coisa. Ele fala que ela prometeu. De repente, ela se pega vendo ele derramando lágrimas. Claro que ela fica em choque com isso. Ela se pergunta se ele está chorando. Ela imagina que nunca viu um homem chorar assim. Ele está fazendo ela se sentir ainda mais culpada. Ela não pode sequer gritar com ele agora. Wendy em pânico pergunta por que Aiden está chorando. Ela pede para ele não chorar e pergunta se disse algo de errado para ele. Ela pergunta se falou algo rude. O pobre coitado com um olhar triste. Pergunta se então ela vai se casar com ele assim como ela prometeu. Coitado dele. Realmente ele é um iludido. Mas o pior é que ela realmente prometeu fazer qualquer coisa. Agora ela não pode nem reclamar. Bem, ela em choque fica imaginando que tá fu. Olhando para ele, ela não conseguiria dizer não com ele olhando triste assim. Ele está enfraquecendo ela a cada segundo. Quando ele fala que já é como esperado, ela em desespero fala que não consegue mais lidar com ele chorando. Então ela fala que fará isso por ele. Ela fala que irá se casar com ele e pede para ele parar de chorar. Ela coloca a mão no rosto dele e fala que não voltará com sua palavra. Assim ela pede por favor para ele parar com esse choro. De repente ela regala os olhos se perguntando o que ela mesma acabou de dizer. Foi naquele momento que ela entendeu o porquê de as pessoas continuarem falando que ele era lindo. Isso sim é o que eu chamo de um casamento por acidente. Alguns dias depois, vemos Wendy Putaça falando que foi enganada por um jovem, mas ela nem sequer pode culpá-lo por isso. Ela tá decepcionada consigo mesma. Sua cabeça está explodindo e ela tá com enjoo. Em outras palavras, ela tá com uma baita ressaca. Um rapaz chamado Logan pergunta se ela gostaria de um pouco de água com mel. Ela toda sonolenta fala que não precisa. O cara pergunta por que ela simplesmente não sai mais cedo hoje, mas ela fala que isso é insuportável. Logan diz que ultrapassar os limites é um dos péssimos hábitos dela. Ele fala que ela tá consciente disso. Já ela pede para ele não deixar ninguém saber. Wendy coloca a mão na cabeça imaginando que se ela não corrigir a si mesma, ele vai continuar importunando ela. Mas ela não tá afim de ficar ouvindo os outros agora. Logan manda ela avisá-lo se precisar de alguma ajuda. Ele fala que estará no laboratório e ela pode chamar quando precisar. Assim ele sai e ela fica sozinha. Ela fala em pensamento que deixará ele ir por hoje. Mas ela imagina que Logan sempre percebe quando seu ânimo tá baixo e quando ela tá com raiva. Contudo, isso não é importante no momento. Ela tá se lembrando do momento em que Aiden pediu pra ela se casar com ele. Ela tá imaginando que precisa encontrar um jeito de cancelar essa promessa. Ela não tava consciente de que ela própria tinha certa obsessão por aparências. Mas uma coisa é certa. Ela gosta de homens lindos e belos. Digamos que ela tem a mesma obsessão do Sanji de One Piece. Quem acompanha o mangá vai entender a referência. Bem, ela suspira e fala que isso é errado. Ela não tá acreditando que se sentiu culpada quando viu Aiden chorar. Ela acha isso inacreditável. Tudo que ela queria era impedir ele de chorar. Wendy fica raciocinando e se perguntando se é possível que Aiden tivesse fingindo. Mas ela imagina que ele não deve ser do tipo que processa alguém por uma promessa não cumprida. Ela realmente quer fugir da bocada que se meteu. Eu não posso nem culpá-la. Bem, o seu maior problema é se as pessoas da torre descobrirem a respeito do que aconteceu entre ela e Aiden na noite passada. Se ela se casar com ele para esconder esse segredo. Então todos saberão a respeito do casamento. Seu mestre. Os pesquisadores. E principalmente ele. Wendy tá preocupada com a possibilidade de as pessoas começarem a questionar o seu caráter. Em pensamento ela fala que não quer se casar. É tudo que ela tem para dizer. Mas ela se pergunta por que ela tá hesitando. De forma cômica. Ela fala que seu hálito ainda tá cheirando a álcool. Ela se pergunta como Aiden teve coragem de beijar seus lábios. Ela também se pergunta por que Aiden escolheu ela. Wendy é bem negativista e baixo astral diga-se de passagem. Bem, ela fica pensativa e se pergunta por que uma pessoa linda, talentosa e inteligente como ele desejaria se casar com ela. De repente ela fica chocada ao ouvir alguém falar um nome de Aiden. Ela então dá uma curiada pela janela e vê ele conversando com uma garota do lado de fora. Wendy fica imaginando que é ele mesmo. Ela imagina que não seria capaz de reconhecer ele a essa distância até anteontem. Mas agora ela certamente pode. A garota pergunta para onde Aiden tá indo. Ele fala que tá indo para o laboratório. A garota então se oferece para ir com ele. O nome dessa garota é Kona. Ela tá no sexto ano de cultivo. Wendy se lembra que essa garota sempre fala a respeito de Aiden para ela. As expressões faciais dela deixa transparecer o fato de que ela tá apaixonada. Eu acho que tô vendo um resquício de ciúmes aí. Bem, talvez eu esteja enganado. Wendy toda sem graça fala que já foi como ela. Mas agora ela tá se lamentando porque está pensando no outro cara novamente. De repente, Wendy quase cai pela janela ao ouvir a garota dizer que ficou sabendo que Aiden ficou acordado até tarde ontem à noite. Mas não se engane. Ela quase caiu porque acabou de fazer contato visual com ele. A conversa dos dois continua e Kona fala que ouviu dizer que o laboratório dele tem estado tranquilo ultimamente. Nesse caso, ela tá querendo dizer que ele não tem trabalho suficiente para ficar acordado até tarde. Mas ele fala que foi um assunto pessoal. Wendy fica imaginando que essa situação é perigosa. Isso porque Kona sempre demonstrou bastante interesse por Aiden. Kona pergunta para ele se seu assunto pessoal era alguma garota. Enquanto isso, Wendy tá soando frio e imaginando que estará acabada se ele disser mais alguma palavra a respeito de ontem. Ela então surpreende os dois ao sair na sacada da janela e chamar por Aiden. Ela pergunta gritando quem eles pensam que ela é para que eles estejam fazendo disso uma confusão tão grande. Agora eu buguei de vez. Até agora há pouco ela tava guardando o segredo e agora quase que confessa tudo do nada. Wendy manda ele ir no seu escritório agora mesmo. Ele fica todo confuso enquanto Kona fica girando a cabeça para ele e para ela tentando entender o que tá acontecendo. Wendy imagina que precisa fazer algo rapidamente para evitar que Aiden fale algo a mais. Ela então grita perguntando por que ele ainda tá lá. Ela fala para ele nem pensar em tentar fugir. Ele sorrindo todo bobo fala que já irá lá. Assim que ele vai até ela, ele fala diretamente que precisa discutir a respeito do casamento. Ele fala que realmente eles precisam discutir várias coisas a respeito da cerimônia. Mas ela tá imaginando que chamou ele porque ela não quer se casar. Porém ele pergunta onde deveria ser a cerimônia. Ele até sugere que poderia ser na cidade natal dela. Ele também pergunta se deverá ser algo simples ou se ela gostaria de algo extravagante. Portanto, Wendy joga um balde de água fria nele ao dizer que eles não podem se casar. Ela explica que eles mal se conhecem. Ela fala que se casar tão cedo certamente é uma decisão errada. Ela diz ter certeza que ele irá se arrepender disso cedo ou tarde. Em pensamento, ela diz achar que não será uma boa esposa de qualquer forma. Ela também imagina que além de tudo, ela ainda não esqueceu do outro. Demonstrando uma leve tristeza, Wendy imagina que não pensou muito em Aiden até ontem. Ela nunca pensou que estaria tão confusa. Na verdade, essa é a primeira vez que ela se sente fraca pela beleza de alguém. Para uma bruxa, uma promessa é como veneno. Mesmo que não seja a mais importante das promessas, as bruxas precisam cumprir. Caso contrário, elas perdem uma quantidade considerável de mana. A única maneira de quebrar uma promessa sem perder mana é fazer a outra pessoa concordar e invalidá-la. Enquanto ele fica cabisbaixo, Wendy acaba se sentindo mal por ele. Ela se pergunta o que deverá fazer se ele começar a chorar de novo. Ele ainda demonstrando tristeza profunda, pergunta se casar com ele é o problema. Ela fala que não quis dizer isso. Ela manda ele considerar pensar na própria vida. Ele diz entender que o casamento pode ser trabalhoso, mas sem desistir. Ele sugere começar uma relação com a intenção de se casarem. Ele dá um sorriso fascinante e chama ela para fazer um noivado. Wendy pergunta se ele escutou o que ela acabou de falar. Ele afirma que escutou sim, mas ele fala que talvez ela não tenha entendido. Novamente com um sorriso brilhante, ele chama ela de senhorita Wendy e fala que ela não pode mudar a promessa que fez na noite passada. Ele ainda fala que não tem como ela rejeitar um casamento baseado numa relação. Ela de cabeça baixa e suando frio. Imagina que isso significa que ele não vai desistir. Ela também imagina que ele tá agindo como se não tivesse consciente de tudo. Aiden fala que eles manterão isso em segredo das pessoas da torre. Porém Wendy imagina que ele só fala coisas que não pode ignorar. Ela imagina que ele é uma pessoa que finge ser inofensiva, mas parece que naturalmente ele é como um assassino. Depois de toda a conversa de noivado, já vemos Aiden chegar no laboratório no dia seguinte. Ele logo é recebido por um jovem e uma garota. A garota se chama Rose e ela é pesquisadora da torre. Ela também é irmã mais nova de Logan. Já o moço se chama Nick. Ele também é pesquisador da torre e marido de Rose que acabei de apresentar. Só para constar, o nome dele é deveras bonito. Logo Aiden chama por Wendy que não parece nada alegre. Vale ressaltar que ele também não se parece nada com aquele chorão do outro dia. Wendy fica só imaginando que já tá ocupada e ele tá deixando ela ainda mais irritada. Já se passou uma semana desde aquele dia. Wendy não pretendia se encontrar com Aiden. Mas ela tá presa no laboratório por três meses com todo o trabalho se acumulando. Ela imagina que seria ótimo se Aiden ficasse irritado com isso. Ela se pergunta se deve irritar ele cada vez mais. Se você ver alguém frequentemente, é normal que se apegue nessa pessoa. É por isso que Wendy acha que é melhor cortar o mal pela raiz para impedir qualquer tipo de afeição. Com a decisão repentina dela, os pesquisadores foram bombardeados para acelerar os trabalhos. Às vezes trabalhar é a melhor coisa a se fazer quando você quer esquecer algo. Pelo menos foi o que Wendy pensou. Ela acreditava que se afundando em trabalho ela seria capaz de esquecer o outro. Mas parece que isso tá indo de mal a pior. No decorrer dos trabalhos, Wendy fica desdenhando de Aiden de forma que ele não possa capturar naturalmente. Ela só quer que ele acredite que ela seja realmente chata. Mas ela percebe que ele realmente não sabe o que é sarcasmo. Ela se pergunta como ele pode responder suas ignorâncias com tanta tranquilidade. Wendy tá irritada porque ela tenta o seu melhor para evitar Aiden. Mas como ele visita ela frequentemente, ela não consegue escapar dele. Na verdade, ele até já conquistou os pesquisadores que deveriam deter ele. Ela imagina que se continuar nesse ritmo, ele terá que morar no laboratório. Logo, ela come um lanche que foi feito por Aiden. De forma bem engraçada, ela fala que isso é realmente gostoso. Ela imagina que a comida dele é saborosa o suficiente para capturar o paladar de todos. Logo, ela observa eles conversando em um canto. Ela fica putaça e pergunta se algo tão pequeno como trazer comida para eles os deixam tão felizes. Nick chama ela de senhorita Wendy e fala que ela não traz comida para eles. Já Rose fala que ela vê eles apenas como fracassados usados para organizar dados. Wendy, de forma irônica, fala que é claro que não. Ela afirma que sempre pensou que eles fossem mais espertos do que isso. Ela dá um suspiro e pergunta se eles acham Aiden irritante. Rose responde de imediato perguntando como ele pode ser irritante se ele é lindo e traz comida para eles. Mas Wendy chama ela de zero à esquerda e manda ela ficar quieta. Assim ela fala para o Nick falar. Rose tenta falar novamente outra vez e ela é interrompida sendo chamada de zero à esquerda. Rose fica se espermeando falando que Wendy é muito má. Ela tede para Wendy pelo menos deixar ela ser seu braço direito. Mas Wendy fala que isso é demais para ela. Nick fala que Aiden aparece apenas durante o café da manhã e na hora do almoço. Ele também fala que ele não fica por muito tempo. Ela fica se perguntando quando foi que eles ficaram tão próximos. Assim ela pergunta se eles não gostariam de saber a sua opinião. Ela dá um sorriso forçado e fala que ninguém pede a opinião dela apesar de ela ser a chefe do laboratório. Eles dão uma disfarçada legal e ficam em silêncio por alguns segundos. Logo o meu xará pergunta se ela não gosta dele. De longe ela responde na lata que odeia ele. Tanto meu xará quanto sua esposa ficam com uma baita cara de suspeitos. É como se eles dissessem que isso definitivamente não pudesse ser verdade. Ela imagina que claramente pode ver o que eles estão pensando. Contudo, eles parecem não entender o que ela quer dizer. Durante os últimos sete anos tem sido apenas eles quatro. Então seus subordinados odeiam a ideia de ter seu espaço pessoal invadido. Especificamente em um período no qual eles estão começando um projeto novo onde todos já estão nervosos. Wendy não pensou que eles seriam capazes de dar uma recepção tão calorosa ao intruso que procura ela todos os dias. De forma engraçada ela imagina que eles se transformam em cadelinhas do Aiden sempre que ele aparece. Do nada ela pega o Nick tapando a boca de Rose. Wendy fala que parece que eles estão escondendo algo. Ela então pergunta o que é.